Olha aí pessoal Aqui é o centrão de Macau O principal Lotado de gente Olha que interessante Tem uma pastelaria aqui, só que não tem pastel Se chama pastelaria Mas não tem pastel Dá pra entender né? Vamos andando um pouquinho então Olha o que esses chineses estão oferecendo aí Como estão aqui chineses? Bolachinha, gostei Bolachinha Olha isso aqui gente, dá uma olhada Isso aí é pele Pela de porco, pera de galinha, pera de vaca Ele corta em tiras e vende Olha lá 68 reais 68 patacas Acho que é 100 gramas Isso aí gente Gravando um pouquinho aqui na cidade de Macau China A Ji lá Olha a Ji gravando também Mó festa aqui Valeu gente